E aí, firmeza? Meu nome é Carlos, tá ligado? Só que todo mundo me conhece como nó. Mas é nó mesmo, mais nada, tá ligado? Não vem querer inventar não, parceiro. É, mano. Não, porque outro dia eu tava lá na minha coma de boa, tá ligado? Aí chegou um camarada me chamando. E aí o maluco começou a gritar, mano. Nozinho, nozinho, chega aí, parceiro. Falei, tu tá maluco, rapaz? Que, mano, é nozinho, sabe que bom? Que intimidade é essa do bagulho, rapaz? É nó e já era, maluco. O bagulho é só duas sílabas, tá ligado? Que verdade agora é essa pro meu lado, parceiro? Aí ele, não, pô, foi mal, mano. Que mané, o quê, mano? Por acaso, você é nega minha pra me chamar de nozinho? Não? Toma uma peita, o bagabundo. Pô, parada louca, mano. Não, mano, vou explicar pra vocês, pra eles querem dar ideia, tá ligado? Porque eu não gosto de ser de intimidade pro meu lado, mano. Tem um maluco lá na vira, truta, com o apelido dele, mano, é gatinho. Não, o maluco é feio pra caralho, truta. Só que todo mundo é praticamente obrigado a chamar o cara de gatinho. Não, até os marmanjos, truta. Não, isso é só as minas primeiras, né? Mas imagina a situação. O cara sai pra dar um rolê com os camaradas, tá ligado? Chega lá, começa a dar ideia na mina. Aí, de repente, quando ele tá quase ganhando a mina, chega o parceiro dele e grita. O gatinho. O que é o gatinho? O que a mina vai pensar? Estão saindo com o gilete. Mano, a vida é foda. É cheio desses apelidos loucos, tá ligado? Tem um maluco lá, mano, com o apelido dele, truta. É Tatinga. Mas esse é merecedor do bagulho, né? Mano, vocês têm noção da parada. Se o maluco estiver lá na estação de Osasco, bater uma brisa, ela está fodida aqui. O bagulho é podre mesmo. Qual que fez, hein, mano? Mas, então, e agora todo esse bagulho de eleição aí, né, truta? Aí eu troquei uma ideia com um parceiro meu, que é desses meios aí. Aí ele falou, não, mano, você troca uma ideia firmeza pra caralho, mano, que você não se candidata a vereador, truta. Falei, tá aí, mano, você é vereador do bagulho, tá ligado? Cheguei lá na vida, era um monte de gente na rua, e um cachotinho, falei, meu primeiro comício, tá ligado? Falei em cima, puta. Mas, rapaziada, chega lá, essa da rodinha aí, vamos trocar ideia. Mano, é o seguinte, vocês têm saneamento básico aí, truta? Pessoal, não. Pessoal, não. Pessoal, vocês têm rede elétrica aqui, truta? Pessoal, não. Pessoal, não. Pessoal, vocês têm água potássio aí, truta? A pessoa, não. Pessoal, não. Pessoal, vocês não mudam essa porra, então? Vixe, mano, quase que eu fui espantado, galera. Mas, enfim, mesmo, né, uma mina me liberou lá, uma mina que eu tô trabalhando pra ela, larguei esse lado político, fui só apoiar a mina, porque ela também tava sendo vereadora lá, mano. Mas a mina é lindau, tá ligado? Só que todo mundo chama ela de linda. Na onde, truta? A mina é feia pra caralho, não é verdade? Mano, dois metros de largura, um e meio de altura, mano. O pior, é parceiro. E tem uns mano que é guerreiro no bagulho, truta. Os caras enfrentam a parada de frente, tá ligado? Fazer o quê? Gosto é gosto, né, mano? Aí eu vou falar pra vocês. E eu só capo de ligueiro de filé no bagulho, e nós, que é do jeito, nós cá tá mirando pra caralho, tá ligado? Nós aprendemos as paradinhas dos sexos mais cedo que os playboys, truta. Enquanto os caras tá em joystick, em 3-stage, nós já tá no frango assado. Ah, moleque, vai ter foda. Mano, mano, só pra vocês terem uma ideia da situação, meu primeiro beijo de línguas, foi com dois, e com três meses eu já tava transando, mano. Mano, a mulher é firmeza, mulher é mais velha, matura, tá ligado? Só que a mina era a mina louca, truta. A mina era fixoada, enxufada, tá ligado? De 3 em 3 horas, mais ou menos, nós me pegava no colo e fazia chupar os peitos dela, pô. Pô, eu nunca entendi esse bagulho, mano. Mano, mas tem umas paradinhas que me irritam também, tá ligado? Tava uma pegada com a mina aí, mó firmeza, tá ligado? Tô aberta aqui, mão ali e tal. Mano, cozinha, quase sacada, tá ligado? De repente, a mina me empurra, se joga na cama e fala, dança pra mim. Falei, como é que é, minha? Tá me tirando, rapaz? Tá me achando com cara de cocô boy, minha? Como é que tem essas paradinhas de ficar dançando pelado, não, tá ligado? Aí, minha, isso é uma decepção, mano. É, mano, uma decepção mesmo, meu truco. Não, aí sai fora, mano, pra você pegar uma da periguete aí, tá ligado? Só que a mina era, aquele tipo, sabe, sempre ela gostava de dar uns perdidos. Aí tem um truco da meu, tá ligado? Que mora perto da casa dela. Eu falei, mano, você não viu aquela mina que eu tô dando uma sinalizada aí, não? Só que esse maluco, ele tem uns problemas, truco. Ele troca o não pelo um. E aí, mano, você não viu aquela mina que eu tô dando uma sinalizada aí, não, meu filho? Um vi. Falei, o quê? Não entendi como é que é o bagulho. Falei que um vi. Falei, parceiro, você é o caso perdido, hein, truco. Mas, e aí, aquela mina, ela tá com ela ainda? Intou. O que aconteceu, truco? Não sei. Ela não quis mais. Mano, e essa mina que ele dava uma alugada aí era aquele tipo, quietinha, santinha, tá ligado? E a mina era alugada mesmo, só parecia quando o maluco tava pro dinheiro. E esses tipos, quietinha, santinha, vocês tão ligados, que são os mais perigosos no bagulho, né? Rapaziada, aí, é. Mano, vocês viram a mina assim, truco? Você não dá nada. Mas ela dá tudo. Pessoal tem a maneira de falar aí que a noite é uma criança, né? Se toda criança for que nem aquela mina, eu vou virar pedófilo no bagulho, tá ligado? Minas estão boladas, mano, não sei, mano. É, mas tem uma, apesar que tem algumas coisas aí, né? Que as mulheres gostam de usar com aquelas calçadinhas, apertadinhas, tá ligado? E é mó ilusão aquilo, né, mano? De vez em quando você pega a mina, manda a hora, vai pro rolê, chega lá, depois a mina anda com algo, despeca. Você fala a puta que pariu, cacete. A mina vai pro treju, é, vem o cara, sabe, camarão, por cima, vai pro fuzê, vai pro sair fora, tá ligado? Vamos lá, rapaziada, vou botar minha lindalda lá, É nóis lá no partido. Até mais, galera. .